Música Elas ainda são minoria na política, não representam nem 10% dos parlamentares eleitos para o Congresso. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral iniciou uma campanha para incentivar as mulheres a ocupar cargos políticos. Música Apesar de ocupar o maior cargo político no país, a figura feminina no poder muitas vezes não é reconhecida. Elas ainda são minoria na política. Menos de 9% dos parlamentares eleitos para o Congresso Nacional são mulheres. A estatística é praticamente a mesma Brasil afora. Se fizermos um levantamento quanto às prefeituras, vamos notar que menos de 10% das prefeituras são dirigidas por mulheres. Nas câmaras de vereadores, essa percentagem sobe um pouco, mas não ultrapassa os 12%. Durante a sessão solene no Congresso Nacional para lançar a campanha que convoca as mulheres para a política, o presidente do TSE, ministro Marco Aurélio, ainda destacou outro dado importante. No ranking mundial da participação feminina na política, nós estamos no centésimo, quinquagésimo sexto lugar. É algo que gera perplexidade e diria mesmo, nos envergonha a todos brasileiros. A senadora que está à frente da Procuradoria da Mulher no Senado, lembrou que as mulheres são mais de 40% da força de trabalho ativa no Brasil, do eleitorado e da população. É muito comum nós vermos as mulheres subirem às tribunas ou as mulheres irem aos palanques, às praças e falar da sua luta, falar da sua luta contra a discriminação. É muito comum. O que não é comum é ver os homens falar dessa luta, é ver os homens dizer da importância das mulheres estarem mais presentes nos espaços de poder. Foi-se o tempo em que a mulher era dada apenas a tarefa do cuidado da família, do cuidado do marido, do cuidado dos filhos. A primeira mulher eleita presidente no Brasil derrubou esse tabu e impulsionou o interesse do gênero feminino na política. Dilma Rousseff foi eleita em 2010 com mais de 55% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos. Nas ruas a opinião é unânime. O Brasil precisa de mais mulheres no poder. Eu acho que é importante sim ter mulheres na política, porque hoje em dia o país não é só liderado pelo homem. Tem que ter mulher, sim, eu apoio a mulher na política. Eu acho que deveria ter mais mulher na política, porque as mulheres é mais delicada, né? Trabalha bem melhor do que os homens. Nós precisamos reconhecer que no campo do desempenho político, não no campo comum, a mulher tem um jogo de cinturas, de cintura menor do que o do homem. Que a mulher, ela é menos flexível em termos de valores. Que ela é mais aplicada em tudo que ela faz. Daniela Mercury, uma das artistas que participa da campanha do TSE, ressalta a importância da mulher no poder. A gente vive um mundo que precisa de equilíbrios e as mulheres têm uma visão de mundo, às vezes, um pouco diferente, né? A nossa intuição, a nossa relação com a maternidade e tudo. E acho que as mulheres sempre agregam nas suas reflexões, porque trazem outra experiência de vida, outra sensibilidade em relação ao mundo. Principalmente no Brasil, que a gente tem um país muito machista. A participação da mulher na política é prevista em lei. Desde 97, existe a reserva de vagas para mulheres para ocupar cargos como deputado federal, estadual, distrital e vereador. Em 2009, mais um avanço. Com a sanção da lei 12.034, as vagas reservadas passaram a ter de ser preenchidas. Os partidos políticos escolhem nas convenções mulheres que, a rigor, só vão figurar sob o ângulo formal. Não vão disputar propriamente as eleições. Isso é muito ruim. Por isso é que a mudança do costume passa por uma alteração cultural. Com esse fim, as campanhas do TSE vão ser veiculadas em todo o país até o dia 30 de junho. A data escolhida tem um motivo. É o último dia para que os partidos escolham os candidatos para as eleições de 2014. As mulheres são a maioria da população. Estão em maior número entre os eleitores e possuem maior nível de escolaridade. Por outro lado, ainda ocupam poucos cargos políticos no Brasil. Até quando vamos deixar que eles falem por nós? A nossa voz precisa ser ouvida. Vamos fazer parte da política. Vamos fazer parte da solução. Se a presença das mulheres na política dependesse só de dados estatísticos, o cenário por aqui seria bem diferente. Uma pesquisa realizada pelo IBGE, em parceria com o Instituto Internacional, revelou que mais de 40% dos brasileiros acreditam que o mundo seria melhor se a maioria dos políticos no poder fosse mulher. E você, concorda? Eu acho que tem que ter mulher na política, porque as mulheres são mais sensíveis, elas têm mais sentimento, coração mais bondoso. Isso é o que nós estamos precisando. Eu acho que a mulher é melhor porque ela não rouba, né? Ela é mais cuidadosa com as coisas. Eu acho que é por isso que a mulher merece estar no poder, né? A pesquisa foi realizada em 65 países. Na média global, 34% das pessoas concordam com os brasileiros. O mundo seria melhor se as mulheres fossem maioria nessas cadeiras. Já para os vizinhos colombianos, a expectativa é ainda melhor. Mais mulheres no comando por lá agradariam 62% da população. Nascida em um vilarejo a 200 quilômetros de Salvador, Adalcido Santos, mais conhecida como Dadá da Bahia, foi uma das convidadas pelo TSE para participar da campanha que incentiva as mulheres na política. Meu sonho era participar de uma campanha dessa, né? E quando eu fui convidada, eu fiquei completamente emocionada, né? E ia mostrar essa luta que a Dadá teve na vida, a oportunidade que Deus me deu, né? Isso deu a dar a crescer. Eu fui empregada doméstica, eu já pedi esmola, eu já dormi na rua, entendeu? Eu já fui ambulante, já vendi comidas, já fiz um pouco de tudo na vida. Então, e hoje eu sou uma cozinheira, com uma história de vida respeitada mundialmente. Vamos fazer parte da política. Vamos fazer parte da solução. Estamos de fötade. Estamos de fio. Tchau.